Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E hoje, continuando a falar das minhas provas, eu vou falar de uma prova especial. Uma prova que eu fiz já tem algum tempo, eu nem me lembro ao certo o ano, se foi 2015, 2016. É na temática de Game of Thrones para alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu lembro que eu tive alunos que adoraram essa prova e alunos que odiaram essa prova. Eu falei para os alunos, não estudem para a prova de Geografia, vai cair tudo o que vocês sabem. Vai ser uma prova bem completa sobre um lugar que não é desse planeta. Enfim, isso deixou bastante gente nervosa, preocupada. E foi uma experiência muito legal para discutir alguns conceitos. Mesmo os que ficaram com raiva, gostaram. Enfim, vou mostrar um pouquinho da prova para vocês. Eu só fiz uma alteração, que nesses dois mapas que eu coloquei aqui, originalmente eles estavam deitados. Porque o aluno ali com a prova de papel, ele pode deitar. E para mim, quanto maior tivesse o mapa, era melhor para ele poder trabalhar. E até enxergar o que está escrito, enfim. Então, a ideia era o seguinte. Observe e use o mapa, os dois mapas aí, para responder as questões seguintes. E tinha aqui o mapa número um desse lugar, chamado Planetos. E o mapa número dois aqui, do norte, do sul, de algum lugar. Eu fiz a prova para mesmo quem não entendesse de Game of Thrones, pudesse, obviamente, responder a questão. Então, qual que é a ideia por detrás aqui de tudo? Eu usei as referências do espaço do Game of Thrones para poder falar de geografia, né? Mas eu tinha aqui um seguro, né? E o meu seguro já estava aqui, ó, em negrito, tamanho maior, né? De tudo que eu tinha posto na prova, ó. Considere que todos os fatores geográficos do Planetos, né? Que é o planeta ali onde se passava Game of Thrones, são idênticos aos da Terra, né? Ou seja, tudo que a gente precisa saber sobre planetos, a gente já sabe, porque alunos de terceiro ano já conhecem bastante aí sobre o planeta Terra. E aí, ó, era para localizar o ésteros no mapa um de planetos. Então, é o seguinte, eu tenho aqui esses mapas, vou até me diminuir aqui para facilitar a visualização. Então, tem aqui dois mapas dessa localidade que é Planetos, né? Vou, deixa eu espichar aqui para ver se eu consigo deixar um pouquinho maior. Então, eu deixei aqui o mapa, né, de plan... de o ésteros, que é o mapa dois. Então, a ideia é que o aluno observasse aqui os contornos, ó, norte, sul, principalmente esse formato aqui, ó, porque aqui é uma continuidade, tem alguma coisa para cima e tem alguma coisa para baixo. Mas aqui, ó, tem os contornos, né? Aqui, agora está aparecendo. Aqui tem os contornos do sul, né? Isso aqui é uma península, né? Uma grande península. E que o aluno fosse aqui, ó, e procurasse, né? Então, ele ia ter as referências, mesmo estando em inglês, né? E mesmo antes da Unesp, da Unicamp, colocarem coisas em inglês na prova de geografia, né? Eu estava lá e o aluno ia ver aqui, ó, norte, né? E ele já conseguia adivinhar que é essa região, né? Mas pelo mapa do sul, ó, dá para ver bem nítido aqui essa península, né? Então, qual que era a ideia? Que o aluno pegasse, né? Eu vou fazer no Paint, porque eu não tenho, mas ele ia aqui no mapa, né? E localiza, né? Pega aqui uma cor, vem e fala, ó, aqui está o ésteros. Tá bom? Então, exercício 1 era para o aluno fazer isso. Voltando lá na prova, exercício 2. Perceba que é uma prova o tempo todo. Ele tem que ir, voltar, mexer no mapa, voltar. Tem algumas mecânicas aí, né? Que a gente faz de propósito. Indique no mapa de planetos onde o sol nasce e onde o sol se põe. Ué, se os fatores geográficos são idênticos ao da Terra, ora, lá em planetos, né? O sol vai nascer no leste. Estou tentando desenhar aqui um sol. Onde ele nasce, né? E aqui no oeste, ele se põe. É que eu acabei ficando sem espaço aqui. Mas seria aqui, ó, né? O oeste onde o sol se põe. Então, a ideia é que o aluno, né? Desenhasse na prova, ele ia ter esse espaço para ele poder, né? Marcar o lugar onde o sol nasce e o lugar onde o sol se põe. É, questão 3. Localize aproximadamente no mapa de planetos as linhas imaginárias. Círculo polar ártico, trópico de câncer e Equador. Aqui, ó, tem uma chave. Primeiro que é tudo igual, certo? E aí o aluno, ele ia precisar, né, conhecer um pouquinho de inglês, né? Porque tem algumas pistas, ó. Eu só pedi trópico de câncer, círculo polar e Equador, né? Pensando que os fatores são idênticos da Terra. E aí, ó, é o seguinte. Aqui nos chama, ó, The Summer Sea, Mar do Verão, né? Aqui, ó, Terra onde é sempre inverno. Então, tem algumas pistas aqui. O objetivo principal era que o aluno viesse, né? E colocasse, ó, a linha do Equador em algum lugar por aqui. Ele vem e me avisa, ó. Equador, isso daqui. Vou escolher uma outra cor, verde. Trópico de câncer, né? Vai estar em algum lugar mais para o norte do Equador. Podia ser em algum ponto que nem esse aqui. E por fim, né, é círculo polar. Aqui, ó, terras para sempre inverno. Em algum lugar aqui. Círculo polar. Essa questão da proporcionalidade era importante, né? A distância entre o trópico de câncer e o círculo polar tem que ser maior do que a distância entre o trópico de câncer e a linha do Equador, tá? Mas qual que era a ideia, né? Se o aluno, no terceiro ano, ele sabe onde está a localização. Por exemplo, apareceu o aluno que marcou o Equador aqui em cima e o círculo polar embaixo. Essa bagunça da ordem das linhas, né? Então, era importante que o aluno soubesse isso, tivesse essa noção, né? De que vem uma, depois vem outra e vem a outra, né? Relacionando também com a própria interpretação do mapa e com o básico aí de língua inglesa, né? Isso aqui ele vê no conteúdo de inglês da escola. Ninguém precisa fazer dez anos de cursinho de inglês para saber. Voltando. Então, tinha aqui essas três questões. E aí vem, ó, uma outra questão. Qual a origem provável do nome Westeros, né? Tá em inglês, né? Sol nasce no leste e se põe no oeste. Se eu localizei ele ali no mapa, né? O Westeros tá no oeste do mapa, né? Aqui é leste. Então, é terra do oeste. Depois, tem um trecho, tem um texto, né? Extraído aí de um livro, contando um pedacinho da história, né? A muralha, supostamente, foi criado há mais de oito mil anos antes dos tempos atuais por Brandon, o construtor. Após a longa noite para defender o reino dos homens, dos selvagens e dos outros, com aproximadamente 500 quilômetros de comprimento, 200 metros de altura, a muralha é protegida pela patrulha da noite e, segundo alguns, por feitiços e magia. Brandon, supostamente, posicionou onde seria possível estabelecer as fundações da construção. Diversas menções nos livros sugerem... Essa não é do livro, tá? Fui eu que escrevi esse texto. Sugerem que a muralha fora menor na época do seu construtor, tendo sido erguida pelos construtores da patrulha, que carregaram enormes blocos de gelo dos lagos congelados da floresta assombrada e os arrastaram para o sul para tornar a muralha mais alta, erguendo-a no decorrer dos séculos até o tamanho atual. E aí a pergunta, desconsiderando feitiços e magia, qual a explicação geográfica para o fato da muralha permanecer em pé e congelada? A explicação geográfica é que ela está em um lugar de clima frio e daí ela não derrete. E aqui tem mais referência. A muralha de Uol. Se a gente voltar aqui no mapa, de Uol. Ela está dentro aqui dessa região do círculo polar. Então, essa questão também ajudava a traçar o círculo polar, já que ela não vai derreter porque ela está em uma região permanentemente congelada. Coisa errada. Próximo. No extremo oeste de Westeros, fica o rochê do Casterly, onde se localiza a fortaleza da família Lannister, sob o qual no passado havia grande exploração de ouro. Qual o tipo de formação de relevo e o tipo de rochas que podem ser encontrados ali? Então, é um rochedo. Aqui poderia ser, eu esperava aí uma resposta de planalto, colinas, alguma coisa assim. Pela imagem, não é uma montanha. E tipo de rocha, rochas cristalinas, né? Rochas magmáticas, metamórficas, onde a gente encontra aí ouro. Questão 7. Outra referência aí da história. Batalha da Baía da Água Negra, Tyrion Lannister despejou toneladas de fogo vivo, substância altamente inflamável que queimou todos os navios dos seus inimigos. Apesar de ser essa ação vitoriosa, do ponto de vista bélico, gerou uma série de impactos ambientais locais. Escolha dois desses impactos e cite ao menos uma consequência de cada um no ecossistema local. Ué, jogou uma substância inflamável na água que pega fogo. Então, o impacto aí é a poluição da água e morte dos animais marinhos, peixes, por exemplo. Um outro impacto. Tacou fogo em tudo. Emissão de gás carbônico ali pode gerar aquecimento global no planeta. Se você tacou fogo na água, vai que essa água é uma baía, né? Vai ter terra do lado ali. Vai que esse incêndio também se espalhe para outras regiões. Então, tem várias coisas aí que os alunos poderiam citar. Questão oito. Os três dragões que encantam o público em Game of Thrones são os últimos indivíduos da sua espécie. Livros antigos relacionam seu habitat original com Valíria, arquipélago circulado no mapa de planetas. Então, eu já tinha deixado marcado, né? Onde fica a Valíria. Essas ilhazinhas aqui perto do Equador ali. Nessa região, registra-se ocorrência de vulcões. Onde, pelas altas temperaturas, aí eu inventei, né? São locais preferidos pelos dragões para acasalar e formação dos seus ninhos. Além dos vulcões, quais outros fenômenos podem ocorrer em Valíria? Ora, onde tem vulcão, tem terremoto, tem maremoto, né? E o que explica, se for no mar, e o que explica a origem desses fenômenos, né? Tectonismo ali. Ora, movimento das placas tectônicas, existência do calor interno, né? Lembre-se, todos os fatores são idênticos os da Terra. Questão 9. Em Game of Thrones, os filhos bastardos da família nobre de cada localidade têm como sobrenome alguma característica geográfica relacionada com a paisagem. Relacione o nome do personagem ao clima e vegetação da sua origem. Aqui, John Snow, entre parênteses, neve, né? Que morava em Winterfell. Ora, né? Se ele mora no lugar que tem neve, né? O tipo de clima pode ser temperado ou clima polar, né? Se ele responde temperado, pode ser pradaria, se for temperado seco, pode ser caducifólias, né? Se for um temperado mais úmido, pode ser conífera, se for um temperado frio e pode ser tundra, né? Se for um clima polar. A grande dificuldade era o aluno escolher aí, né? O tipo de clima certo, né? E vegetação certa. Aqui eram mais específicos, né? Ele é área sandia, sandia areia, né? Fica em Dorn, lugar que tem bastante areia é um deserto, né? Então, seria clima árido, vegetação ali, cactáceas. E o último exercício, né? Mardoch Trak, no centro de Essos, é o lar dos habilidosos cavaleiros do Trak. A denominação mar se deve ao fato da paisagem local ser dominada por pradarias que se estendem ao horizonte, formando um mar de gramíneas verdes. Considerando que o meio ambiente é capaz de influenciar nas características de vida de uma população, além da pilhagem de outros povos, cita duas atividades econômicas que os Dotaques poderiam desenvolver, agricultura, pecuária, né? Então, relacionado aí à paisagem, né? Inclusive, né? Se alguém manja um pouquinho de... de paisagem, do Trak, Cia, já está bem na região aqui, ó, temperada, né? Que tem a característica aqui da pradaria. Então, algumas coisas, né? Elas traziam informações para vocês resolverem, né? Para os alunos resolverem outras questões. Essa é uma prova que eu gostei muito de ter feita, né? Eu me orgulhei bastante da maneira como ela ficou. enfim, e com certeza ficou na memória dos meus alunos para o bem ou para o mal. Só que assim, gente, é importante dizer uma coisa. Eu levei os quatro dias para fazer essa prova. Não dá para fazer isso todo mês em toda prova, em toda avaliação, com todas as salas. Isso aqui é um baita de um trabalho intelectual, né? Sem dúvida nenhuma, se a gente quer melhorar a qualidade de educação, a gente tem que dar tempo para o professor poder respirar, para o professor poder criar, para o professor ter ideias legais para levar para os seus alunos e para motivá-los. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.